Meus amores do Henry, olha esse kit de alimentação que chegou, seguro e chique gente, lá da loja Ela ou ele, vê se não é a coisa mais perfeita, gente, 100% silicone, super macio e acima de tudo seguro pro seu bebê Olha gente, que perfeição, livre de BPA, pode levar ao micro-ondas, certo gente, olha isso, segurança total na hora do seu filho se alimentar, né Olha esse babador, gente, se não é lindo, super macio, a prova de água, com regulador e essas colheres, gente, com esse gafo Olha gente, dinossauro apegado, pequenininha que cabe na boquinha do seu filho sem machucar Gente, muito perfeito, envio pra todo o Brasil, internacional, gente, toque de linha E aí E aí E aí E aí E aí E aí